Oh, que temos que aprender com nossos próprios erros, temos que aprender a esquecer o medo Demorei pra perceber que sem ti não sei viver E agora que não estás aqui, me dou conta quanta falta me fez Te peço perdão da melhor forma que eu encontrei Abrindo as portas do meu coração, que está sempre esperando você Não há nada para comparar o tremendo vazio que deixas em mim Tens mudado minha vida, me feito crescer, só agora foi que aprendi Sei que faria e te peço perdão da melhor forma que eu encontrei Abrindo as portas do meu coração, que está sempre esperando você Não há nada para comparar o tremendo vazio que deixas em mim Tens mudado minha vida, me feito crescer, só agora foi que aprendi Um dia é um século sem ti Oh, meu Deus do céu Sem ti Quem gostou, bota a mão pra cima e faz barulho Barulho, 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 barulho Alô, Gustavo Lee Pai, meu, que coisa bacana, que felicidade, que presente que vocês estão me dando aqui hoje Cantar com uma das duvas que eu mais me inspiro, que eu mais me respeito Obrigado Passamos de palmas, por favor, Mato Grosso e Matias, gente Obrigado, Gustavo Felicidade é nossa, irmão, de estar com você Obrigado, muito feliz de estar aqui, viu Agora vamos mexer pro outro lado Você tá muito elegante, Gustavo Tá elegante, meu, parabéns Tô bonito, não, tô menos feio, né? Bonito nem como ficar, não, viu, Matão? O trem tá feio pra gente Complicado Correria demais É, mas tá bom Nós vamos remando Vamos remando O povo gosta O Brasil inteiro ama você, rapaz Obrigado, irmão E nós ficamos muito felizes Que o público inteiro, o Brasil inteiro, sabe Da sua participação no nosso DVD Sim Tá sendo lançado hoje Olha aí O lançamento é hoje, oficialmente Coisa boa Hoje para o Brasil inteiro Aqui todo mundo tá distribuindo o DVD pra galera toda aí É isso aí Você sabe de que eu estou me referindo, né? É verdade Da música que você cantou com a gente E aí? E aí? Mais de 11 milhões de visualizações Visualização Coisa boa, né? Obrigado, Gustavo Lima Graças a você, meu irmão Obrigado pelo convite E por ter me deixado participar de um DVD tão lindo E com certeza que é tão marcante pra vocês E pra todos os seus fãs Com certeza Vamos cantar, gente? E aí? E aí, Massara? Vamos lá Em qualquer lugar que eu olho Vejo o teu sorriso Me faz perder o teu sorriso Me faz perder a calma voz Me faz perder a calma voz Perder o juízo Diminui-me-me no sonhador Em qualquer lugar que eu olho Vejo a sua imagem Pego o celular e leio as suas mensagens Que falava só de amor Onde foi que a gente errou? Onde foi que a gente errou? Onde se perdeu? Onde se perdeu? O amor E aí? Eu corro pras estrelas pra te encontrar Voando pelo espaço em algum lugar Em tudo que eu olho vejo teu sorriso E aí? Sozinho em silêncio nossa sua voz Perdido em pensamento eu só penso em nós Por que não largo tudo e vem viver comigo? E aí? Apaixonado, bota a mão pra cima de um lado e pro outro É hoje, nós só paramos às sete horas da manhã Onde foi que a gente errou? Onde foi que a gente errou? Onde foi que a gente errou? Onde se perdeu? 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 E aí? Eu corro pras estrelas pra te encontrar Voando pelo espaço em algum lugar Em tudo que eu olho vejo teu sorriso E aí, sozinho em silêncio, alça sua voz Perdido e pensadendo, eu só penso em nós Por que não larga tudo e vem viver comigo? E aí, eu corro pras estrelas pra te encontrar Voando pelo espaço em algum lugar Em tudo que eu olho, vejo teu sorriso E aí, sozinho em silêncio, alça sua voz Perdido e pensadendo, eu só penso em nós Por que não larga tudo e vem viver com a gente? E aí? Quem gostou foi barulho! Obrigado, Barretão! Obrigado, Mato Grosso e Matias! Nossa Senhora, rapaz! Hoje é uma noite muito especial pra Mato Grosso e Matias Por estar com você, fazer parte do seu show E outra que nós estamos completando hoje, exatamente hoje, 40 anos de carreira, Gustavo A história na música sertaneira, Gustavo Olha, o melhor disso tudo Eu acho que não tem dinheiro no mundo que paga esse carinho que a gente recebe de vocês É muito bacana pra gente, é muito bacana pra gente É muito bacana pra gente, praticamente todos os ingressos estão esgotados aqui Então, fazer parte, 40 anos de carreira E eu como um simples cantador, um simples menino lá da roça, tá com pessoas que eu nunca imaginei na minha vida É só Deus pra pagar tudo que vocês fazem pra gente Obrigado de coração Deus é bom mesmo, Deus é bom com a gente Você merece tudo, irmão A gente precisa de muito pouco pra viver Só precisamos de amizades boas igual de vocês Obrigado, Deus abençoe Deus abençoe, cada vez mais Ô, diretores Nós vamos embora, vai a festa, vai continuar com o Gustavo Lima Quebra tudo, Gustavo Lima Bota o Grosso e Matias Vamos fazer o seguinte, bota a mão pra cima, todo mundo aqui, a mão pra cima aqui, ó Quem vai ficar comigo até as sete da manhã? Bota a mão pra cima, bota a mão aí, mãe Eu vou morrer Eu vou morrer, mas eu não quero te beber Só sofre de amor que não tem dinheiro pra beber De um carro muito louco, fui parar no hospital O médico falou que eu tava muito mal Se eu continuasse a beber, ia morrer Aí eu decidi que eu ia parar Que nunca mais uma gota de óbvio ia tomar No primeiro teste na balada Quando eu vi o amarelo com gelo Eu nunca insisti Bota a mão pra cima, todo mundo vai Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer, mas eu não paro de beber Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer, mas eu não paro de beber Alô, botão Morre muito louco, fui parar no hospital O médico falou que eu tava muito mal Disse que se eu continuasse a beber, ia morrer Eu morrer, eu morrer Eu morrer, eu morrer Eu morrer E nunca mais uma gota de óbvio ia tomar No primeiro teste na balada Quando eu vi o amarelo com gelo Eu não insisti Bota a mão pra cima, todo mundo vai Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer, mas eu não paro de beber Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer, mas eu não paro de beber Eu vou morrer Eu vou morrer, mas eu não paro de beber Eu vou morrer, mas eu não paro de beber Eu vou morrer, mas eu não paro de beber Eu vou morrer Eu vou morrer, mas eu não paro de beber Eu vou morrer, mas eu não paro de beber Acima todo mundo e se é pai, ó Bate na palma da mão Um, três, três Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer, eu não paro de beber Eu vou morrer, mas eu não paro de beber Eu vou morrer, eu não paro de beber Opa, me diva, para Quem gostou, bota a mão pra cima e faz barulho Por que que cê tá chorando? Porque eu gosto muito de você Ah, então me abraça Um beijo, gente Um beijo Pro meu pai e pra minha mãe Pro meu pai e pra minha mãe E pros outros também E pro resto, pra todo mundo que tá aqui também Pro meu pai e pra minha mãe Pra todo mundo que tá aqui Qual o seu nome? Maria Eduarda Uma salva de palmas pra Maria Eduarda Olha lá, Dudinho, ó Ei, rapaz Só sofre de amor Quem não tem dinheiro pra beber A mão pra cima De um lado De um lado De um lado Bota a mão pra cima e vem Foi, 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 foi A falta de você Saudade de você Saudade de você Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer Bom dia meu bebê Se for meu bebê Hoje eu vá poder me ver A falta de você Saudade de você Saudade de você Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer Bom dia meu bebê Te amo meu bebê Oh meu bebê Chora ou não? E foi bonito Pois foi Foi verdadeiro Mas sincero Sei que fui capaz Fiz até demais Te quis Vai Te amei Eu chorei Chorei Hoje eu vá poder me ver Saudade de você Saudade de você Eu tinha saudade de você Continuo meu bebê Te amo meu bebê Hoje eu vá poder me ver A falta de você Saudade de você Saudade de você Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer Bom dia meu bebê Te amo meu bebê Vem, 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 vem Hoje eu vá poder me ver A falta de você De saudade de você Saudade de você Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer Bom dia meu bebê Te amo, meu bebê Hoje eu acordei, me deu falta de você Saudade de você, saudade de você Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer Que bom, te amo, meu bebê Te amo, meu bebê Pra cima, amor! Eu não sou de ficar Mais de uma semana sem amor E deixa eu te falar Então vou fazer Jesus de amor Pra provar o que eu sinto Mas eu ver, eu tô arrepentido Porque não falei As frases de amor que não falem Nosso cobertor Se a gente é proibido Até parece você Quer saber? Porta a mão pra cima Banda no chão Me comem não E sua boca é minha Sua boca é minha E o que as duas estão fazendo tão sozinhas? E eu não sou de ficar Mais de uma semana sem amor Sem um beijo Sem um corvo Tá difícil Deixa eu te falar Eu vou fazer Jesus de amor Pra provar o que eu sinto Quer saber? Eu tô arrepentido Tão sozinhas Sua boca é minha E o que as duas estão fazendo tão sozinhas? Sua boca é minha Domina minha E o que as duas estão fazendo tão sozinhas? Quem gostou Bota a mão pra cima e faz barulho Eu sou do tipo que sofre calado Chora, bote Mas não se entrega a ninguém Eu posso até me afogar É da chance Mas não me estude a mais Brincar com a minha cara Tô com saudades Mas eu não vou ligar Eu tô sofrendo Mas não vou me humilhar E se quiser o meu amor Vai ter que me procurar Mão pra cima Mão pra cima, bela e doura Se é pra perder Eu pego Se é pra chorar Eu pego Se é pra chorar Eu pego Se é pra chorar E se é pra perder Eu pego Se é pra chorar Eu choro Se é pra ligar Eu ligo Mas se ela ligar Eu volto Se é pra chorar Eu pego Se é pra chorar Eu se plencho Brincar com a minha cara Vem, vem, vem Tô com saudades E se quiser o meu amor Vai ter que me procurar Se é pra beber Se é pra chorar, eu choro Se é pra ligar, eu ligo E se é pra beber, eu ligo E se é pra ligar, eu ligo Mas se é pra ligar, eu volto Se é pra beber, eu ligo E se é pra beber, eu ligo Se é pra chorar, eu choro E se é pra ligar, eu ligo Mas se é pra ligar, eu volto Mas se é pra ligar, eu volto Vamos falar de amor agora, vamos embora Desde o início você esteve tão presente Estou do outro lado, as coisas mudam com o tempo Não vivo sem você Agora você diz pra mim Que já não é bem assim Já está tão perto o fim Do nosso amor Diz o que é preciso E a velha chama é acender Pra não te perder Desculpa, mas eu não entendo A gente se perdeu no tempo E eu fiquei tão perdido Confesso que ainda às vezes Penso na gente e em um recomeço Melhor e bem diferente Mas tem que partir de você O amor fazer por merecer Porque não se conserta assim O nosso amor O nosso amor O nosso amor Amor Diz o que é preciso Pra te ter aqui comigo Pra fazer o nosso amor Rebeber Pra não te perder O que é preciso Pra te ter aqui comigo É mais uma ação É mais uma ação Está escrito Nas estrelas Você nasceu pra mim É mais uma ação É mais uma ação É mais uma ação Tudo muda Eu quero e sei Que você Tá bem Olha as palmas aqui Diz o que é preciso Pra te ter aqui comigo Pra fazer o nosso amor Rebeber O que é preciso Diz o que é preciso Pra te ter aqui comigo É mais uma ação É mais uma ação É mais uma ação Pra não te perder O que é preciso Pra te ter aqui comigo Pra fazer o nosso amor Rebeber Diz o que é preciso Pra te ter aqui comigo Apenas ação É mais uma ação Pra te ter aqui comigo Pra te perder É mais uma ação É mais uma ação O que é preciso Para te ter aqui comigo É mais uma ação Que é doente Quando eu digo que tô indo embora e cê entra na frente E me diz três palavras e fica tudo bem E não Que aguente Essa relação vai terminar machucando a gente Você vê que podia tentar ser diferente Por não ter um ser humano no mundo Que aguente Quando eu digo que tô indo embora e cê entra na frente E me diz três palavras e fica tudo bem com a gente Por não ter um ser humano no mundo E não entendo Cada vez que posso junto a ti E não entendo E morais vai me arrumou Quando quem conversa sobre mim Porque Acende De um homem que te amava e te queria e tu deixaste de falar tudo por favor Vai Vai Pra me tratar assim como um vagabundo Que mal difícil Pra tu depois vir me tirar a vida E quer viver E quer viver Não te Não te bastava a dor que deu A Deus deixou Eu te peço por Deus Quero ouvir, vai Diga que mal de Deus Eu te peço por Deus Eu te peço por Deus Diga que mal de Deus A mão pra cima De um lado Pro outro Oh meu Deus do céu Isso não é uma disputa Eu não quero te provocar Descobri faz um ano Descobri faz um ano e tô te procurando pra dizer Pô, já passa a baia Hoje não tem hora de ir embora Hoje O momento deve estar feliz achando que ganhou Talvez de nada acabei de me lembrar As coisas em rumo e você é legal Será? Sabia de tudo se vira culpa não em mim Sou bem que não vale nada estou te entregando Pois as coisas na hora e ele está aí chorando Essa competição de amor só se deu pra me machucar Tá nas suas mãos e você agora vai voltar De um traído A mão pra cima todo mundo vem, 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 vem Estou te expulsando meu coração E aí, e aí, e aí, e aí Fiel Agora a Ana vai fazer o meu papel Daqui um tempo você vai se acostumar E aí vai ser a Ana que vai enganar E aí, e aí, e aí, e aí E aí, e aí, e aí Estou te expulsando meu coração Assuma as consequências dessa traição Fiel Daqui um tempo você vai se acostumar E aí vai ser a ela que vai enganar Você não vai mudar Isso não é uma disputa Eu já falei mil vezes, olha Viu, Moquinha? Galinha que acompanha pato morre afogado, então E homem que não presta também não tem jeito, não Mas que as mulheres ficam, ah, vou dar mais uma chance Pode mandar embora É verdade? E quando tende também a mulher não prestar, Baudinho, viu? Ele já dizia Pau que nasce torto e não indireita nunca mais na vida, viu? Hã? Marmanjo Aí, ó, tá vendo? É muito melhor viver embriagado do que viver iludido de amor Ruma, Baudinho Ruma aquele negócio pra nós andar Dá pra arrumar hoje? Então arruma Como é que passa por trás? Tira o ledo Daqui a pouco eu quero andar nesse negócio aí, tá bom? É pra arrumar mesmo Essa música aqui conta Essa aqui conta uma Uma música nova do Novo DVD Que conta Uma história de um É uma linda história de trouxa O cara é apaixonado pra mulher Só que a mulher não quer nada com o cara Abra o portão que eu cheguei! É uma linda história de um Eu também não quero estar aqui O cara é uma linda história de um E aí É uma linda história de um Eu também quero estar aqui Eu também quero estar aqui Eu também quero estar aqui Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto